Panasonic 14kg, vamos ligar a lavadora, selecionar o programa Vanish, nível d'água vou deixar no automático e depois se não for suficiente eu passo pro médio e vamos lá, tem dois tapetes, um pequeno e um grande, pra lavar essa carga eu vou estar utilizando o Chipsen IP Antibar, que eu vou estar colocando aqui ele gente, o filtro dela tá limpinho, vou estar usando o Sif, cremoso, se não me engano esse daqui o nome é Saponácio, sei lá como chama vai ajudar a Downsports, tô enjoado desse Downy, então vou usar ele pra essas coisas, vou fechar, vou mostrar aqui o filtro pra vocês ele tem alguns pelinhos de roupa, hoje foi, ó, tá vendo, tá limpinho, hoje foi dia de dar banho na Belinha e aí então eu tiro o tapete dali da sala que ela deita, daqui do corredor também ali do meio que ela deita, que é o menorzinho e os panos dela, os panos dela eu lavo separado disso daqui, porque isso daqui tem menos pelo do que os panos dela bom, feito isso, agora então vamos estar, vou colocar aqui a luz, vou dar o iniciar e a Panasonic vai começar a pesar esse botão aqui pesou, escolheu nível baixo, mas não vai ser suficiente rodízio pra encher ele jogando sabão espalhado na roupa gente, a Panasonic é espetacular agora a Panasonic lançou um novo modelo compacto de 14kg com mais economia, mantendo total eficiência e cuidado com a roupa com mais becomes legal acho que é só me berdoa Nível médio Joguei sifra em cima Tá bom, tá mais empedrado que tudo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Gente, eu vou colocar pra lavar tudo junto, os panos, tudo Tá bom, tá bom Gente, olha o encardume que tá, o cobertor dela Tá bom, tá bom Programa Vanish, mais sabor em pó e mais sifra Tá bom, tá bom, tá bom 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 É uma roupinha dela, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 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 Tá bom Terno pra muito ver, né Terno pra muito ver, né Olha a cor da água Terno pra muito ver Tá saindo bastante água, hein? Mas ela tá conseguindo drenar Tomara que não dê um calço hidráulico Gente, deu calço pra centrifugar Não tá conseguindo pegar a velocidade E tá desbalançada aí também Ela tá batendo ali no pêndulo e ela para Então não tem jeito Coloquei lá pra encher E já vou jogar o amaciante aí nesse sabão mesmo aí Que aí a espuma já é cortada E é isso aí Olha, não tá nem conseguindo rodar o cesto pra encher Depois de ter sofrido, agora é um alívio, né? Coitada pra ela Tirar o calço Aquele sabão já era Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí